Sou merecedor de tudo que Deus me deu, Deus vem me livrando de toda maldade Saldo negativo não correspondeu, analiso com simplicidade Hoje eu vou bonito, feio, rico, bem novinho, de não comprar minha dignidade No investimento é sempre de alto nível, mas nunca perdi a minha humildade Passei no zoológico, deixei meu crocodilo, passei rap e te a águia da Armani O esporte fino é o patrocínio, trajando o trajeto, trajando de Armani E eu me trajei com aquela polo branca, black da Lala E aqueles que me gola vai ter que aceitar que eu sou filho do homem E eu me tornei aquele que cê falou que não ia chegar O tal do saio grande vinha me avistar, nós vocando de poxa Eu sou filho de Deus, mas assumo eu sou falho, pai me perdoa por ser pecador Não me joguei pra essa vida do crime, nunca me vi trampando de vapor Passei na Lacoste e lancei um kit da hora, agredi a mente daqueles que me criticam Vai ter que me ver amassando em todas as casas, aqui sua mesa dá pra nós dinheiro de pinga Nós valoriza o preço porque nós sabe do preço que nós passou no começo Por isso não desmereço aqueles que tá chegando na labuta do sucesso Vai na busca, dá na busca e traz a meia meia zero Se quiser me ver cair, bate de frente com o homem Quem me protege não dorme, mente forte me faz persistir E eu me trajei com aquela polo branca, black da Lala E aqueles que me gola vai ter que aceitar que eu sou filho do homem E eu me tornei aquele que cê falou que não ia chegar O tal do Zai, o grande vinha me avista, nós longando de Porsche J.A.